Ok, então neste vídeo vamos falar sobre a pneumonia intersticial não específica, a PINE. Temos aqui uma histologia típica da pneumonia intersticial não específica. O que vemos é o espessamento das paredes alveolares, observe aí, as paredes alveolares todas espessadas, e hipercelular, hipercelularidade e alguns focos de fibrose. A característica mais importante da pneumonia intersticial não específica é que não há variação temporal nas lesões, isto é, todas as lesões estarão na mesma fase. Isso é diferente, por exemplo, da pneumonia intersticial usual, na qual há áreas de lesão mais nova, e áreas de lesões mais antigas. Na PINE isso não acontece, todas estão na mesma fase evolutiva. E é exatamente isso que vai ser refletido lá na tomografia. Observe que quando você espessa o interstício, como aqui, o ar dentro dos alvéolos reduz, porque os alvéolos ficam reduzidos de tamanho. Isso vai levar ao padrão em vidro fosco. O vidro fosco pode acontecer quando há preenchimento parcial dos alvéolos ou quando há espessamento do interstício com redução das dimensões dos alvéolos. Então, o vidro fosco vai ser a tônica aí na PINE. Na fase fibrótica, na fase final da evolução, na fibrose, na PINE, o que acontece é que a fibrose será também homogênea e haverá todos os outros rachados de fibrose. Entretanto, o favelamento é mais raro na PINE. Você tem pouco favelamento na PINE. Ao contrário da NIP. Na NIP você tem muito favelamento. Então, vamos ver isso na imagem. Aqui temos uma tomografia computadorizada do tórax de alta resolução do MAPINE. Observe que a distribuição é semelhante à NIP. Você tem um gradiente do ápice para a base. Então, há um predomínio na base. As lesões são principalmente posteriores e subpreorais, exatamente como na NIP. Só que você veja que, comparando as lesões, você veja que todas estão na mesma fase de evolução. Temos aqui, por exemplo, na base, vidro fosco, bilateral, simétrico. Você tem reticulado fino, que são as opacidades intralobulares. Um reticulado fino, não é aquele reticulado grosseiro. Você tem bronquiolectasias, bronquiolectasias de tração, significando que há fibrose. Mas você não tem aquele favelamento grosseiro que você tem na NIP. Observe aqui bronquiolectasias de tração, observe espessamento de septos interlobulares, observe reticulado fino. Um sinal que é relativamente frequente. Você vê a região subpreoral é menos afetada. A adjacente a ela aqui já está bem mais afetada, mas a subpreoral é relativamente poupada. Forma essa faixa um pouquinho mais escura aqui. Isso é bastante frequente na PIN. O restante é muito parecido. Espeçamento de septos interlobulares. Opacidades reticulares, finas, intralobulares. Observe um caso aqui bem sutil. Nós temos essa tomografia computadorizada. Observe finas opacidades em vidro fosco aqui nas regiões posteriores. Aqui nas regiões posteriores, finíssima opacidade em vidro fosco, com bronquiolectasias de tração. Então, isso aqui já é uma pneumonia intersticial não específica numa fase muito inicial. Isso acontece frequentemente em pacientes com colagenose, principalmente em esclerodermia. Mas uma fase que não permite o diagnóstico aí pela tomografia. Mas quando, sabendo que é um paciente com colagenose, já podemos suspeitar que trata-se aí de uma pneumonia intersticial não específica. Veja a tomografia de alta resolução desse mesmo caso. Fica mais evidente aí a fina opacidade com fino reticulado nas regiões posteriores. Observe aqui, ficou um pouco mais evidente. Veja esse outro caso, um caso bem mais extenso, bem mais avançado, onde você tem opacidades em vidro fosco. É vidro fosco porque você consegue ver os vasos aí por transparência. Opacidades em vidro fosco, bilateral e simétrica, principalmente nas regiões inferiores. Observe aí os bronquíolos dilatados, as bronquiolectasias de tração. Então, já há fibrose pulmonar. Mas veja que não tem aquele favelamento da NIP, da pneumonia intersticial usual, ou PIO, pneumonia intersticial usual. E observe que nos ápices também há comprometimento, já há bronquiolectasias, reticulado fino, opacidades com reticulado fino. Mas veja que estão todos na mesma fase evolutiva. Todos muito semelhantes, todos com vidro fosco, espessamento de sépto interlobular, opacidades reticulares finas, bronquiolectasias de tração. Então, o exame inteiro você vai ver todos na mesma fase, o que é diferente da PIO ou NIP. Veja aqui a reconstrução coronal e a reconstrução sagittal desse caso. Observe que há um predomínio nas bases. Afeta o pulmão inteiro, bilateral, mas há um predomínio nas bases. E um predomínio também nas regiões posteriores. Veja bronquiectasias de tração. Mas veja que, apesar do acometimento extenso, você não tem um favelamento assim evidente. Aqui, um outro caso. Nós temos essas opacidades reticulares finas nas regiões periféricas dos pulmões, bilateral e simétrica. Veja aqui. Nesse caso, tem um cisto também. E um outro detalhe. Veja que a região imediatamente subplural é relativamente poupada. Então, forma essa opacidade e forma uma fina faixa mais normal bem na região justa preoral. Observe aqui também. Então, isso é tido como um sinal que sugere pneumonia intersticial não específica. Veja aqui. Tem uma faixa de opacidade e uma faixa mais poupada aqui na região subpreoral. Então, são todos achados de pneumonia intersticial não específica. O mais importante que a gente vê no dia a dia é que o acometimento é mais simétrico, é bilateral e as lesões têm muito vidro fosco e pouco favelamento. Então, isso chama atenção para a possibilidade de pneumonia intersticial não específica. Lembrar que ela pode ser primária, mas ela pode ser secundária a uma quantidade enorme de doenças, principalmente as colagenoses. Ok? Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.